Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje iremos falar sobre os querubins. Os querubins são uma classe de anjos e os anjos são ministros de Deus que garantem que a vontade divina seja cumprida por toda a sua criação, tanto nos céus quanto na terra. E como será que é a aparência dos querubins? Bom, eles têm asas e parte deles é de animal e parte deles é de ser humano. Parece meio estranho, né? Mas é assim que a Bíblia os descreve. Mas lembre-se que eles representam a presença e a grandeza, a majestade de Deus também. E lá no final do vídeo eu irei falar sobre o que a arqueologia descobriu a respeito das figuras de querubins feitas por outros povos. Então, assista até o fim, ok? Os querubins da visão de Ezequiel. No livro de Ezequiel tem a descrição bem detalhada de quatro querubins. Eles têm quatro rostos, sugerindo assim a percepção completa, ou seja, nada fica para trás e nem para os lados. E a semelhança do seu rosto era como o rosto do homem, rosto de leão, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os quatro. Os pés deles eram só pés direito, não tinha pés esquerdos. Eles têm quatro asas e debaixo das asas haviam mãos humanas e seus pés assemelhavam-se à sola de patas de vaca. Cada querubim, na visão de Ezequiel, tinha uma roda a seu lado, que se movia juntamente com o querubim. E tanto o querubim quanto essa roda era totalmente recoberto de olhos. Vamos ver agora as funções dos querubins como guardiões, ou seja, como guardas. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus pôs querubins e uma espada flamejante que se revolvia ao redor do Éden, a fim de guardar o acesso à árvore da vida. O uso de figuras de querubins lá no templo de Salomão, decorando as portas e as paredes, sugerem também a mesma coisa, ou seja, o uso de querubins como guardas do templo de Salomão. Agora vamos ver como que eram esses querubins na decoração dos judeus. Lá no tabernáculo, havia figuras de querubins bordadas nas dez cortinas brancas, de linho fino, retorcido, tecidas em azul púrpura e escarlate. Essas cortinas eram reunidas às pares, a fim de cobrirem tanto a parte externa como a cobertura mais interior do tabernáculo. Lá no véu também tinha querubins feitos do mesmo material. E esse véu era pendurado entre o lugar santo e o santo dos santos. Já na Arca da Aliança, como todos sabem, tinha também figura de dois querubins feitos de ouro batido. Um querubim de frente para o outro, assim, nas duas extremidades da tampa, ou propiciatório, né? As suas asas dos querubins estavam abertas para cima, como se fizesse uma sombra. Era ali, entre os querubins, que Deus revelava-se aos homens e comunicava sua mensagem também. Temos vídeo aqui no canal fazendo uma comparação entre a Arca da Aliança e a Cruz de Cristo. Vale a pena você assistir depois, ok? Já lá no tempo de Salomão, como já disse antes, tinha figuras de querubins decorando as portas e também as paredes do tempo de Salomão. Vamos ler na Bíblia comigo. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Já dentro do santo dos santos, do tempo feito pelo rei Salomão, tinha também dois querubins, que eram feitos de madeira de oliveira. Eles eram totalmente recobertos de ouro. As suas asas eram para cima, tocando nas pontas uma das outras. Entre esses querubins é que ficava a Arca da Aliança. Tinha também figuras de querubins no suporte das dez bacias de bronze que tinha no Templo de Salomão. Essas bacias eram tanques de água usados para a purificação semrimonial. Nessas bacias tinham decorações que representavam leões, bois e querubins. Temos vídeo aqui no canal também falando sobre o Templo de Salomão. Já lá no segundo templo, construído por Zorobabel, tudo indica que não havia nenhum querubim decorando nada. Já no Templo da Visão de Ezequiel, aparecem vários entalhes de palmeiras e querubins nesse templo. Essas figuras estavam em posição alternada, ou seja, uma palmeira, um querubim, uma palmeira, um querubim. Vamos ver como que a Bíblia descreve essas figuras. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim. E cada querubim tinha dois rostos, a saber, um rosto de homem que olhava para a palmeira de uma banda e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa ao redor. O que a arqueologia diz sobre a aparência dos querubins? Bom, as escavações arqueológicas têm descoberto todas as espécies de formas híbridas, ou seja, esculturas com a forma parte de animal e parte de ser humano. Lá na Síria e também lá na Babilônia, entre os hititas, os gregos, os egípcios e também entre os cananeus, foram descobertos a partir dos dois primeiros milênios antes de Cristo. Símbolos ao lado dos persas e também em Assírios. Vamos ver alguns. Essa é a esfinge egípcia, cabeça de homem ou uma mulher, com o corpo de leão, mas está sem asa. Essa aqui já é uma esfinge egípcia também, cabeça de carneiro, corpo de leão. Já essa esfinge é grega, cabeça de mulher, corpo de leão, cauda de serpente e asas de águia. Então, ficou com alguma dúvida? Deixe aqui escrito nos comentários. Por hoje é só. Até mais!